Oi pessoal, boa tarde, espero que todos estejam me ouvindo direitinho, só me manda um ok aqui para saber que todo mundo está me ouvindo direitinho. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela presença de todos, tem bastante gente participando e antes de começar eu quero saber de vocês um pouquinho quem trabalha diretamente com atendimento ao cliente, quem já faz atendimento, quem é supervisor de operação, quem é gerente de atendimento, só para entender com quem que eu estou falando aqui também. Se quiserem inscrever aqui no chat. Legal. 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 Ótimo. Então tem bastante gente aí que está já atendendo o cliente, com certeza deve estar passando aí por algumas dificuldades em alguns momentos, encantando o cliente em alguns outros momentos e o meu objetivo aqui com essa apresentação é falar um pouquinho para vocês sobre alguns segredos de atendimento, explicar um pouquinho sobre esse novo consumidor, como que a gente vai atender ele a partir de agora e aí também tirar algumas dúvidas aí que vocês possam ter. Antes de começar eu gosto de dar uma pequena história minha e contar um pouquinho de onde que eu vim. Esse daqui sou eu mais ou menos 20 anos atrás, junto com o meu sócio. Na época a gente tinha um site de busca e o site chamava Jarbas e essa era a nossa página de atendimento. Essa que vocês estão vendo aqui era um FAQ gigante e que era muito pouco utilizado. E a gente tinha uma equipe basicamente de cinco pessoas atendendo clientes como Jarbas, então sempre que alguém mandava uma dúvida era o Jarbas que respondia e a gente começou a perceber naquele movimento o valor que tinha atendimento ao cliente. Toda vez que o Jarbas respondia e por ele ser um mordomo, ele era extremamente cordial no atendimento. Então toda vez que ele respondia um e-mail, uma dúvida de algum usuário, aquele usuário, aquele cliente final, ele ficava super feliz pela forma que ele foi tratado. E a gente começou a perceber que tinha um valor muito grande em atender bem o cliente. Foi daí que surgiu a nossa ideia aqui de criar o assiste e de focar no mercado de atendimento. A gente acredita até hoje que o atendimento no Brasil, na sua grande parte, ele é ruim, ele é precário. E o meu objetivo aqui nesse webinar para vocês é explicar um pouquinho de como que a gente pode melhorar isso e mostrar algumas coisas que provavelmente alguns de vocês possam estar fazendo ainda e que está deixando o cliente de vocês um pouco nervoso. Mas vamos lá, vamos aqui para o que interessa de verdade e vamos começar a falar um pouquinho de atendimento. A gente vai falar hoje sobre o motivo, por que a gente gosta de inovar em atendimento. Eu vou contar um pouco do novo consumidor, o Consumidor 3.0. Vou mostrar como o atendimento é ruim, quais são essas barreiras de atendimento, como introduzir tecnologia no atendimento ao cliente e aí entrar na parte prática mesmo e falar de cinco práticas de bom atendimento, que eu tenho certeza que vai servir para todos vocês. Se der tempo, a gente vai entrar na jornada do relacionamento. Vamos ver como que vai. Qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, por favor, podem escrever aqui que eu interrompo e começo a falar um pouquinho e tiro a dúvida de vocês. Então vamos começar falando por que é preciso inovar no atendimento. É super importante, e eu gosto de embasar, mostrar por que a gente fala tanto em atendimento. Por que nos últimos anos tem crescido cada vez mais a demanda por empresas que querem melhorar o seu relacionamento e principalmente por que os consumidores têm ficado cada vez mais exigentes. Um dado super legal que eu gosto de dar para vocês aqui no começo da apresentação é sobre a experiência do consumidor. A partir de 2020, mais de 50% dos investimentos das empresas vão estar focados em experiência, em ferramentas e treinamento para melhorar a experiência do cliente. Qual que é a nossa visão aqui dentro? E acho que muitos de vocês podem compartilhar da mesma visão que a nossa. Que os produtos estão ficando cada vez mais parecidos, as lojas estão vendendo as mesmas coisas, o preço tem ficado muito parecido e o que influencia diretamente na decisão de compra do cliente é a experiência que ele vai ter. Seja experiência de atendimento, no caso de um e-commerce, seja experiência também de entrega, de devolução, isso é o que faz diferença. Eu vou até fazer uma pergunta aqui para vocês, por exemplo. Imagino que todo mundo usa algum comparador de preços como o Buscapé para comprar produtos pela internet. Quais de vocês compram o produto mais barato independente da loja? Se quiser me inscrever aqui, pode escrever. Legal. Tem algumas respostas. Se quiser escrever mais, pode escrever. A Genaína falou uma coisa super importante, que ela vai no site que ela confia. O Carlos também falando desde que seja uma loja bem avaliada. Então, é unânime que a gente não vai só atrás do preço. O preço é um diferencial. Então, realmente, a gente vai atrás do custo-benefício, como diz o Robson também. Mas a confiança está acima do preço. E a confiança nada mais é do que ter uma boa experiência. Então, por exemplo, se eu compro da loja X e eu tenho uma boa experiência com devolução, ou uma boa experiência se eu tiver um defeito naquele produto e eu precisar trocar, é ali que eu vou nem que ela cobre mais caro. Então, essa história de que o consumidor só vai atrás de preço, e preço é realmente o grande diferencial, em partes. Eu acho que boa parte do diferencial está na confiança, está na credibilidade da loja. E isso nada mais é do que a experiência que ela traz para nós, consumidores. Então, por isso que a gente acredita que a experiência é o grande fator decisivo, já é há algum tempo e vai ser cada vez mais. E por isso que as empresas vão investir cada vez mais nisso, dentro das suas áreas de investimento. E aí a gente traz aqui alguns dados. Então, 50% a partir já do ano que vem dos investimentos das empresas vão ser em experiência do consumidor. Um outro dado super interessante. 92% das empresas que têm algum atendimento diferenciado, eles já oferecem um atendimento omnichannel, ou seja, que o cliente consegue se atender em qualquer lugar. Um dado super importante da New Voice. 89% dos consumidores dizem trocar de marca até duas vezes por ano. Isso quer dizer que eles não estão fiéis, porque as marcas não estão atendendo eles e passando a credibilidade que vocês estão me falando aqui, que é importante. Então, quando a gente troca de marca, quando a gente vai para uma outra empresa concorrente, quer dizer que a gente não está satisfeito com o serviço, às vezes com o produto, mas geralmente com o serviço que essa marca está dando para a gente. E aí um dado super interessante para vocês, que são lojistas também. Segundo a American Express, o maior atendimento, ele é o responsável por 78% dos abandonos de carrinho. Isso é super importante. O que a gente defende aqui? Que o novo consumidor, ele é o principal agente transformador. É ele que decide. E eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem. Antigamente, quando não existiam sites de reclamação, Facebook, qualquer outra mídia social, o nosso relacionamento com as empresas era sempre um para um. Então, eu mandava um e-mail, ou eu ligava para a empresa, ou até mandava carta, fax, não importa o canal. E a gente sempre ficava refém da empresa, da decisão da empresa, de como ela gostaria que o nosso caso fosse tratado. E de um tempo para cá, a gente percebeu, principalmente as empresas perceberam, que o consumidor agora é que manda. Porque ele tem o poder de falar bem ou falar mal, e principalmente de contar a experiência dele. Então, aquele relacionamento que era um para um, hoje em dia não é mais. Vocês podem hoje atingir praticamente qualquer empresa dentro do Facebook, de forma pública. Basta colocar, por exemplo, um post, ou comentar alguma coisa da empresa. Então, as empresas estão percebendo que hoje, o novo consumidor, ele mudou. E as empresas precisam se adaptar ao novo formato de atendimento com esse consumidor. Eu vou começar passando um vídeo aqui para vocês, então eu vou mandar o link aqui. Esse vídeo tem aproximadamente 2 minutos, eu vou deixar 2 minutos e meio para vocês assistirem, e depois a gente volta para comentar ele, tá bom? Já mandei o link aqui para vocês. Ah, por favor, não usem o link que está na apresentação que está errado, é o link que eu mandei aqui no chat. Legal, pessoal, todo mundo de volta? É isso aí, Robson. Na verdade, esse vídeo, ele é de... Ah, eu vou esperar mais um pouquinho. João Paulo ainda está assistindo. Vou dar mais uns 30 segundinhos aí para vocês. Legal. O vídeo é antigo mesmo. O vídeo, se eu não me engano, é de 2007 ou 2008, e ele já é a Microsoft que fez esse vídeo, tá? Ela está lá apresentando alguns produtos. Enfim, o principal objetivo do vídeo é mostrar como está mudando a forma de relacionamento entre a empresa e o consumidor. Então, a menina que é a cliente da empresa, ela está lá pedindo alguma coisa mais específica para ela, ela sabe que a empresa tem informação sobre ela, e do outro lado a empresa está jogando coisas que ela não pediu. Então, está jogando cupons, está fazendo um perfil generalista, quando, na verdade, ela poderia se aproveitar daquela informação que ela tem para manter um bom relacionamento com o cliente, e principalmente, atingir ele da melhor forma possível. Ele é antigo, mas como o próprio Robson disse agora, ele é bastante atual. As empresas continuam tratando os seus clientes dessa forma. Eles continuam não tratando eles de forma um para um, entendendo exatamente o perfil deles, e se comunicando da forma que eles querem. Então, vou dar um exemplo bobo aqui, mas uma hora ele fala assim, ah, eu já sei o que você quer, você quer cupons. Quantas vezes será que a gente, nós, aqui na nossa operação, no dia a dia, a gente também não oferece cupons para o nosso cliente, quando, na verdade, ele só quer ser escutado, ou ele só quer uma informação real? Esse vídeo mostra muito como tem mudado, e como mudou principalmente a relação entre as empresas e os clientes. E essa relação nova, que a gente chama, a gente chama de relação com o consumidor 3.0. Quem é que já ouviu falar desse consumidor? Só para eu saber. Legal. Ótimo, já tem bastante gente que já ouviu falar. Legal. O que eu vou mostrar para vocês, eu vou passar agora, eu vou mandar um segundo vídeo para vocês, que detalha exatamente a evolução do consumidor. Então, ele tem cerca de 4 minutos, tá? Ele vai falar quem era o consumidor antigo, quem é o novo consumidor, e o que esse consumidor espera. Para dar uma breve noção para vocês, esses são os principais atributos desse consumidor 3.0. Ele é altamente informado, então hoje, nós, consumidores, aqui todo mundo, apesar de vocês também trabalhar com atendimento, todo mundo também é consumidor. Então, nós somos altamente informados hoje. A gente pesquisa muito antes de comprar alguma coisa. independente de ser online ou offline. A gente vai no Google, vai no site de reclamação, vai no Facebook, não importa onde, e pesquisa exatamente sobre o produto que a gente vai comprar. A gente é conectado, então a gente está no Facebook, está no Twitter, no Instagram, no Snapchat, não importa onde, e automaticamente a gente está lendo o que os nossos amigos estão falando por aí. Então, estão contando para a gente quem é bom e quem não é bom no mercado. Nós somos sensíveis a preço, óbvio, ele é importante, mas ele não é o principal ponto. Nós confiamos muito nos usuários, e na verdade a gente confia hoje mais nos usuários do que nas empresas. Tem um dado super legal, eu vou depois pegar essa pesquisa para compartilhar com vocês, mas existe uma pesquisa que fizeram alguns testes nos Estados Unidos, em lojas físicas mesmo, e fizeram os consumidores entrarem naquela loja e falaram com o vendedor. Metade deles falaram com o vendedor sem um tablet na mão, e a outra metade falou com o vendedor com o tablet na mão. O vendedor que tinha o tablet na mão ligado no Facebook, gerou muito mais confiança para aqueles consumidores no final. Essa pesquisa é super legal, porque mostra exatamente isso. O consumidor 3.0, ele gosta de se promover, ele gosta da autopromoção, e muitas vezes a autopromoção está ligada a produtos que ele compra também, e a forma com que ele expõe isso. A gratificação é instantânea, ou seja, assim que ele se sente bem atendido, ou se sente realizado, ele é extremamente grato, e é um consumidor super seguro. Então, eu vou passar o link do vídeo para vocês. Esse vídeo tem aproximadamente 4 minutos e 10, então eu vou deixar até 5 minutos. Olhem ele, ele é super interessante, a gente volta para discutir ele agora. Está aqui o link. Esse aqui é o novo consumidor. Chama-o de consumidor 3.0. Eu vou te contar um segredo. Você precisa conhecer esse cara. Com a digitalização do mundo... Legal. Legal. Legal, Sibeli. Legal. Esse vídeo a gente criou aqui dentro da NeoAssist, com toda a equipe de conteúdo, principalmente para mostrar para o mercado, para mostrar para vocês, como que mudou essa relação do 1.0 para o 3.0. E o vídeo, ele deixa bem claro, ele é o que a gente chama de vídeo, sabe, realmente para pessoas que talvez não tenham nenhuma experiência com atendimento, que não entendem a história do atendimento, até pessoas que já estão um pouco mais evoluídas nesse quesito. O objetivo principal é mostrar o quê? O que aconteceu? Como que mudou? Então, imagina empresas enormes que mantiveram durante anos o controle sobre os consumidores, prestavam serviços muito ruins para os clientes, e, de repente, se viram aí expostas, praticamente nuas, na internet, com todos os seus problemas, com todas as coisas ruins que existem dentro, e os consumidores falando. Não à toa, muitas empresas quebraram, algumas empresas se revolucionaram, mudaram a forma de atender, a forma de ofertar o seu produto, mas uma coisa é fato, nunca mais as empresas vão ser como elas eram antigamente. Esse negócio da empresa empurrar para o cliente, e ela fazer o tempo inteiro o que ela deseja, e achar que o consumidor vai aceitar isso, isso é coisa do passado. A não ser que a gente esteja falando de algum monopólio, mas, como isso é cada vez mais raro, a gente está falando de um mercado livre, então, isso sempre vai existir uma concorrência, e a empresa que vai se destacar mais, é a que melhor for avaliada pelos seus clientes, seja por produto, seja por atendimento, não importa. O importante mostrar para vocês aqui, é o quão importante é hoje, vocês entenderem, talvez como gestores de atendimento, gestores de loja, como é importante atender bem o cliente, como isso se espalha rapidamente, de forma negativa ou positiva. Antigamente, quando eu fazia palestra, há uns 10 anos, eu sempre levava uma imagem, que era um carro parado em frente a uma concessionária, todo riscado e escrito assim, nunca comprem esse carro, pois a concessionária tal me prometeu tal coisa, e não fez. E esse era o máximo de alcance, que aquela pessoa podia ter na época. Ou seja, ela foi mal atendida, o carro teve problema, o máximo de alcance era parar o carro naquela concessionária e impedir, pelo menos mostrar para novos clientes o que estava acontecendo. Hoje, se alguém comprar um carro, ou qualquer produto, e der problema, e for mal atendido, a empresa não respeitar as regras, ou não tratar bem aquele cliente, o tamanho que isso pode se tornar, o estrago pode ser enorme. A gente já viu vários cases de várias empresas, de clientes fazendo vídeos, de clientes postando, de sites de reclamação inundados de reclamação, e quão prejudicial isso é para as empresas. Lá nos Estados Unidos, as empresas têm um índice de satisfação do cliente, que é medido quase que para todas as empresas. Elas medem quão satisfeitos são os clientes dela. As empresas mais valiosas na Bolsa de Valores de Nova York são as que têm o índice de satisfação mais alto de seus clientes. Isso é super importante. Todo mundo está olhando para isso, inclusive os investidores. Eles entendem já hoje que uma empresa, que não importa se ela tem o melhor produto do mundo, mas se ela não tiver clientes satisfeitos, ela com certeza não vai durar muito. Então, por isso que eu achei importante mostrar um pouquinho para vocês desse novo consumidor e esse vídeo, que ele é bem didático, mostrando para vocês exatamente como funciona o novo consumidor. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como esse consumidor percebe o atendimento. Eu vou dar o dado de uma pesquisa. Essa pesquisa é feita desde 1973, se eu não me engano, e ela é feita a cada um ou dois anos. E é uma pesquisa que começou com outro nome, e hoje ela chama Customer Rate, que é a média raiva do consumidor nos Estados Unidos ao entrar em contato com o serviço de atendimento das empresas. Então, hoje ela é realizada a cada dois anos, e ela entrevista consumidores para saber como é que foi o atendimento, se eles sentiram raiva, não sentiram, se eles brigaram com os atendentes, não brigaram. E aí eu vou trazer alguns dados que são os principais dessa pesquisa que foi lançada, o resultado dessa é de 2015. De 2004 para 2015, a gente teve um aumento de 52% para 63% dos consumidores que ligaram para uma empresa para reclamar e que não receberam nada em troca. Ou seja, eu liguei, reclamei, e a empresa não me deu atenção, não me pediu desculpas, não me deu absolutamente nada. Minha reclamação ficou lá no vazio, ficou no vácuo. Outro dado importante, mais de 66% dos clientes com problema sentiram raiva no atendimento. Quem aqui que não sente raiva quando a gente vai ser atendido? Especialmente se a gente falar de empresas da área de telefonia, em alguns casos bancos, a gente já liga irritado. Muitas vezes a gente nem pega o telefone já porque sabe para onde vai a nossa raiva na hora que vai falar com o atendente, principalmente porque ele não vai conseguir nos atender da melhor forma. E aí um dado interessante, então a pesquisa começou em 76, em 76, 32% dos clientes tiveram problemas no atendimento. Em 2015, 54% dos entrevistados tiveram problemas no atendimento ao cliente. Então, os anos passam, a gente tem cada vez mais tecnologia, a gente tem cada vez mais informação do cliente, a gente pode cada vez mais automatizar alguns processos, mas a gente está deixando cada vez mais os clientes mais bravos com o nosso atendimento. E isso tem se tornado insustentável. Alguma coisa a gente deve estar fazendo de errado. Um outro dado super interessante, a satisfação do cliente ao final de um atendimento caiu. Caiu, no caso aqui, de satisfeito de 44% para 40% e de completamente satisfeito de 23% para 17%. Então, por mais tecnologia que a gente disponibilize hoje, por mais informação que a gente tenha do cliente, ainda assim a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho, que é deixá-lo satisfeito ao final de um atendimento. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de entrar nesse slide. Deixa eu voltar um minutinho. Quem trabalha diretamente com atendimento ou não, não importa, mas só para eu entender. Quem já foi encantado por algum atendimento ao cliente aqui no Brasil, de alguma empresa no Brasil? Só para eu saber. Legal, podem me falar o nome da empresa? É, não, eu queria uma brasileira. Eu quero de empresas brasileiras mesmo, Robson. Tá, Nubank, Decathlon. Oi. Itaú, Nubank, de corpo. Legal, Conta Azul. Legal. Legal, Nubank está com bastante cliente satisfeito. Legal, Everton. Então, vamos lá. O dado que eu quero passar para vocês é o seguinte. Existe uma pesquisa que foi feita em 2011, que entrevistou uma série de gerentes de atendimento e uma série de consumidores que foram atendidos por aquelas empresas. E perguntaram para esses gerentes de atendimento ao cliente, falaram assim, qual é a sua satisfação, desculpa, qual é a sua meta para o ano de 2011? E aí, 89% falou que a meta deles do ano era encantar os consumidores. E aí, eles foram lá nos consumidores e perguntaram, quem de vocês já foi encantado por alguma dessas empresas? 84% falaram que nunca foram encantados por nenhuma dessas empresas. Então, existe uma discrepância, um gap muito grande entre o que os gestores de atendimento querem, tem como meta e o que a gente está entregando de verdade e qual é a percepção daquele cliente. Então, se 89% dos gestores querem encantar os clientes e 84% não estão se sentindo encantados, alguma coisa de errado a gente está fazendo. Uma premissa que eu sempre falo aqui dentro, eu falo para os meus clientes, para os meus amigos, para qualquer pessoa que trata cliente, que fala com cliente, que tem relacionamento, que o encantamento é a cereja do bolo. Então, a gente quer chegar naquela cereja do bolo e quer fazer isso de qualquer forma. Mas antes do encantar, a gente tem que deixar o cliente satisfeito e atendido. E na maior parte das vezes, a gente mal consegue atender o cliente, muito menos encantar. Então, para quem está pensando em encantar os clientes, eu acho fundamental a gente ter isso como meta, e é uma meta que todo gestor de atendimento deve perseguir. E eu acho sempre importante dar um passo antes. Vamos perceber se primeiro a gente está realmente atendendo e deixando o nosso cliente satisfeito. Porque vamos ser honestos, hoje a gente é tão insatisfeito com o atendimento, de forma geral, que qualquer coisinha a mais parece já um baita prêmio. Então, muitas vezes eu pergunto assim, quando eu faço essa palestra presencialmente, eu falo, então, você foi encantado pelo Nubank, por exemplo, o que Nubank fez de legal? E aí muitas pessoas respondem, ah, ele me atendeu rápido, ou ele foi cordial, ou ele resolveu o meu problema. Só que isso, a gente chama de encantamento, quando na verdade não é encantamento, é obrigação. Nos atender rápido, ser cordial, entender o nosso problema, falar de forma respeitosa. Isso é o mínimo que a empresa tem que fazer. A gente é cliente, nós estamos gastando dinheiro com a empresa. Então, nos atender bem é o mínimo, é a obrigação do cliente. Encantar o cliente é o plus, é a cereja do bolo. Então, é de repente aquela ação específica que o Netflix faz, às vezes o que a Apple faz, as appos. Esses são os encantamentos. Agora, o mínimo dos mínimos que é nos deixar satisfeito, muitas empresas não fazem. E por nós estarmos tão desacostumados, a gente acha que esse mínimo já é um encantamento, quando na verdade isso deveria ser obrigação. Então, pensem um pouquinho nisso, principalmente quando vocês me dão esses exemplos de empresas, se realmente esses exemplos que vocês têm são encantamentos, ou simplesmente são coisas que a empresa fez e que ela não tem nada mais do que a obrigação. Eu sei que tem muitas empresas aqui que vocês estaram que atendem muito bem, Decathlon, Nubank, a gente conhece. Mas é bom entender exatamente se a gente está sendo realmente encantado, ou recebendo o mínimo que a gente espera dessas empresas, isso como consumidores. E aí essa pesquisa, a Customer Rage, ela traz as seis frases mais irritantes que o cliente ouve no atendimento. Eu gosto de compartilhar só para vocês darem um pouquinho de risada. Mas a primeira é, sua ligação é muito importante para nós, por favor, continue na linha. Essa é a frase que mais irrita o consumidor quando ele liga para uma empresa. A segunda, por favor, me dê sua melhor nota ao final desse atendimento. Gente, a gente vai dar a melhor nota se a gente foi realmente muito bem atendido, senão a gente não vai dar a melhor nota só porque o operador está pedindo. Pedir a melhor nota é que nem pedir voto por obrigação. Isso não existe. A gente vai dar o nosso voto, vai dar a nossa nota para quem merece de verdade. A terceira, pode estar me passando seu CPF novamente, por gentileza? E aí eu friso novamente, né? Quantas vezes a gente não liga para bancos, para aquelas empresas de telefonia, de TV a cabo, e a gente tem que ir lá digitar o nosso CPF, digitar qualquer número de identificação na URA. A URA, para quem não sabe, é aquela maquininha que nos atende automaticamente. E aí a primeira coisa quando a atendente nos pega a nossa ligação é, por favor, me passa o seu CPF. Mas eu acabei de falar o CPF, eu vou ter que repetir de novo. E aí eu fiz uma pesquisa com algumas empresas, porque eu queria entender até, Valéria, por que as empresas faziam isso. Então, algumas empresas fazem por questão de segurança. Então, quando a gente fala de instituições financeiras, geralmente eles têm um protocolo de segurança que eles têm que solicitar o dado. Mas tem muita empresa que não tem integrado a URA, que é a sisteminha que pede o seu CPF automaticamente, com a tela do atendente. Então, de repente você foi lá, botou na URA o seu CPF, fez alguma ação, e quando chegou para o atendente, é como se fosse uma ligação zerada, do zero, e você tem que recomeçar tudo de novo. Não tem nada mais irritante do que isso. O quarto é quando alguém fala, esse é o nosso sistema, o nosso sistema está lento. Por favor, aguarde, o sistema não está funcionando direitinho. Gente, como cliente a gente não está preocupado com isso, a gente quer o nosso problema resolvido. A quinta frase é, você gostaria de responder uma pesquisa após essa ligação? Alguém gosta de responder pesquisa após a ligação? Se gostar, me fala aqui, só para eu ter uma ideia de quantas pessoas gostam. Ninguém, né? Então, assim, não adianta nem pedir para avaliar positivamente. Quando é para dar nota baixa, geralmente a gente faz mesmo, Valéria. Jéssica, eu também, eu gosto também de dar para a empresa evoluir, eu acho super importante, até porque eu também trabalho com isso, então eu gosto de ouvir até o final do processo. Algumas pessoas fazem isso mesmo, e a gente não é louco, a gente faz porque faz parte do nosso DNA, mas, concordo, o feedback é super importante, mas a maioria das pessoas não gosta. O consumidor comum geralmente não gosta de ir até o final, de responder a pesquisa, a não ser em dois motivos. Se ele foi muito mal atendido, muito mal, ou se ele foi muito bem atendido. Mas, no geral, as pessoas acabam não respondendo. Então, pedir avaliação é uma frase que irrita também. Legal, Janaína, Vanessa também. Vamos aqui para a sexta frase. A sua chamada terceira da fila, você será atendido na ordem que chegou. E aí, o que irrita geralmente é a fila, e a gente está falando terceiro da fila, mas eu já vi filas com mais de 40, 50, e não tem nada mais frustrante. É realmente cortar os pulsos, Sibeli. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu vou passar o último vídeo dessa apresentação, esse vídeo, eu vou mandar o link para vocês, ele tem 10 minutos, mas, por favor, assistam só até o 4, cravado mesmo. Ele é super engraçado, eu sei que vocês vão querer ver o resto, o resto não tem nada a ver com o atendimento, mas depois de terminar, vocês podem ver, ele continua sendo engraçado. Mas, eu quero que vocês foquem nos 4 primeiros minutos, que eles são, na verdade, um retrato de tudo isso que a gente está falando, e do que a gente vai falar daqui para frente. Vou soltar o link, vou colocar no mudo, e vou contar 4 minutos e meio, mais ou menos. legal. O Fábio Porchat, vou esperar mais um pouquinho aqui, André. Esperar mais uns 20 segundinhos, tudo bem? Legal, vamos lá. O Fábio Porchat, ele adora fazer esse tipo de vídeo, de piada com o atendimento, ou não conhece o vídeo da Judite também. E aí, esse stand-up especificamente, um dia ele contou aí de qual empresa que ele está fazendo, depois que tiver curiosidade, eu deixo meu e-mail, vocês podem me mandar e eu falo para vocês. Mas, tudo isso que ele fala, na verdade, é o que nós chamamos de barreira de atendimento. Então, quando ele fala assim, eu entro numa máquina, tenho que digitar 2, 3, 6, 7, 8, 9, digito um monte de coisa, passo por um monte de gente, sou transferido, não consigo falar com ninguém, o primeiro setor não me atende nunca. Tudo isso é barreira de atendimento. Essa pesquisa de 2011, que eu passei agora há pouco para vocês, a que falou dos 89% do índice de encantamento, ela também fez uma pesquisa sobre barreira de atendimento, mostrando quais são as principais barreiras que o cliente tem hoje no atendimento e, principalmente, quanto isso frustra ele. Então, eu vou mostrar para vocês essas barreiras, explicar um pouquinho para vocês. A primeira é entrar em contato várias vezes. O consumidor detesta entrar em contato várias vezes. Ele não quer fazer muito esforço para resolver o problema dele. Ele quer, quando ele tiver um problema, que o problema seja resolvido de primeira e no canal que ele escolher. Então, se ele quer resolver por telefone, é por telefone. Se ele quer resolver por e-mail, é por e-mail. Não importa. Mas ele não quer ter esse esforço todo para resolver o problema dele. E essa pesquisa fala que, na verdade, 62% entra em contato quatro ou mais vezes para resolver o mesmo problema. Então, imagina que vocês têm um problema, vocês precisam entrar quatro ou mais vezes em contato com a empresa para resolver um problema que, muitas vezes, é muito simples. E a gente acaba não resolvendo. A segunda barreira é troca de departamento. Então, o próprio Fábio fala assim, poxa, parece que existe um departamento, só para falar que não é ali, que é o primeiro departamento. E, geralmente, as centrais de atendimento, em muitos casos, especialmente as maiores, isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque existe muito pouco treinamento para esse N1 que a gente chama, ou seja, o nível 1 de atendimento. Segundo, porque eles têm zero autonomia para resolver qualquer coisa. Eles estão ali para tirar uma ou outra dúvida. Então, por isso que eles acabam trocando muito de departamento. E isso é muito ruim, porque 57% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa, eles ficam insatisfeitos com a transferência de departamento. Na verdade, ninguém gosta de ser transferido. E, principalmente, ser transferido e ter que repetir o mesmo problema. Isso é um terror. A gente já perdeu cinco, dez minutos falando com algum operador. E aí, a gente é transferido e tem que repetir aquela história de novo. É, realmente, uma das piores experiências que a gente pode ter. Que é, justamente, o item três. É que repetir a mesma história sempre. 51% dos consumidores dessa pesquisa precisaram explicar mais de uma vez o problema para tê-lo resolvido. E, se eu não me engano, o número é três. Então, tiveram que falar três vezes, com três pessoas, explicar três vezes o problema deles para poder ter aquele problema resolvido. Isso é extremamente frustrante. O quarto é o labirinto de canais. Então, quando a gente liga e a gente é obrigado, por exemplo, a mandar um e-mail, ou quando a gente quer ser atendido por chat e nos obrigam a ligar. Na verdade, a partir do momento que o consumidor tem o poder e ele é o cara que decide o canal que ele quer ser atendido, ele quer ir até o final para aquele canal, a não ser que ele peça para trocar. Então, geralmente, a gente tem uma boa experiência de atendimento quando a gente começa um atendimento por um canal, por exemplo, pelo chat e a gente consegue finalizar por ali. Tem muita empresa que ainda insiste em começar por um canal e obrigar o consumidor a mudar de canal e nem sempre a gente gosta. Especialmente, acho que nós aqui que estamos trabalhando com e-commerce, a gente está muito mais ligado no canal digital. Então, a gente quer teclar, a gente quer entrar no chat. Às vezes, a gente está no trabalho e não quer ligar e muitas empresas exigem que você ligue, por exemplo. Isso é extremamente frustrante também, de uma forma geral. E o quinto é não encontrar as informações corretas. Isso especificamente quando a gente fala de autoatendimento. Essa pesquisa da Salesforce foi feita no ano passado, diz que hoje o principal canal de contato que os clientes preferem, ou seja, o primeiro canal que o cliente vai atrás é o canal de autoatendimento. Só que muitas vezes esse canal de atendimento é ruim. Ele é um canal de atendimento que não funciona ou é um canal de atendimento que não tem as respostas que a gente gostaria que tivesse. Então, ele é frustrante. 40% não acha a resposta no canal de atendimento. A sexta barreira é muito esforço para resolver um problema. Ou seja, a gente tem que se esforçar demais para ter um problema simples e resolvido. E aí, segundo a mesma pesquisa de 2015 da Salesforce, 46% dos envolvidos na pesquisa fazem um esforço alto ou moderado para ter os seus problemas resolvidos. Eu vou entrar aqui na parte final, então vou contar um pouquinho só de tecnologia e vou entrar na parte prática, senão a gente não vai ter tempo. Uma coisa super importante que eu gosto de frisar. A tecnologia é uma aliada do consumidor na hora de fazer o atendimento. Tanto do consumidor quanto da empresa. Então, tem muita gente que fica com receio, por exemplo, de colocar um alto atendimento no site, colocar um alto atendimento, por exemplo, numa URA. E hoje o consumidor está extremamente aberto a ter interações com máquinas. Ou seja, ele quer falar com o robô desde que ele consiga ter o problema dele resolvido. Ele já não se preocupa tanto em falar com um atendente, tirando alguns casos específicos, mas ele quer muito mais velocidade e qualidade. E aí um dado super interessante, que segundo esse instituto de pesquisa, 85% das interações a partir de 2020 vão ser feitas sem intervenção humana. Então, se hoje vocês não têm uma estratégia de alto atendimento, seja no SAC, seja no site, seja numa loja com totem, alguma coisa, comecem a se preparar para isso. Porque cada vez mais as interações vão ser baseadas em robôs, em experiências com tecnologia. O que não necessariamente é ruim. Realmente, Laís, não dá para ter uma URA com oito opções, mas hoje a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, de URA, de reconhecimento de voz, que não necessariamente você precisa ter as opções. Então, ela já reconhece a voz e você consegue eliminar todo aquele trabalho chato de oito opções, por exemplo. Existem algumas saídas para isso, tanto para a parte de voz, quanto para a parte digital. Claro que a gente foca muito mais no digital, porque a gente acredita muito que é para lá, que vai a evolução cada vez mais, mas é uma forma de se resolver. E a tecnologia tem avançado cada vez mais rápido, isso é verdade. O que é importante desse dado aqui? Os 15% que não vão ter interações com robôs ou com máquinas, são as interações que realmente o humano vai precisar entrar, por serem problemas mais específicos, ou clientes que precisam de mais auxílio, de mais atenção. Então, esses 15%, eles vão acabar recebendo um atendimento muito melhor do que eles recebem hoje. Essa é a grande vantagem de você automatizar boa parte das dúvidas e dos atendimentos com robôs. Então, vamos lá para a última parte e depois eu abro para algumas dúvidas que eventualmente vocês possam ter. São cinco práticas de atendimento que vão ajudar vocês a atender cada vez melhor os seus clientes. O primeiro é ser omnichannel, ou seja, estar presente em qualquer canal que o consumidor deseja falar com vocês. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar. Até mais ou menos quatro, cinco anos atrás, tinha muita empresa com páginas no Facebook para fazer promoções, para colocar posts promocionais, mas elas não atendiam os clientes por ali. Então, basicamente, ela ia, se comunicava e não recebia de volta a informação do cliente. E isso é terrível, porque hoje o consumidor está em todos os lugares, ele está em todos os canais. Então, se ele pegar o telefone dele e quiser ser atendido, a empresa tem a obrigação de atender ele por ali. Não existe mais a determinação da empresa de falar eu só atendo por telefone, eu só atendo por chat, eu só atendo por e-mail. Se você quer estar no mercado, se para você é importante continuar se relacionando bem com seus clientes ou começar uma boa relação com seus clientes, é fundamental que você esteja no canal que ele quer ser atendido. Ele que comanda essa relação. Lembrem-se disso, é super importante. E aí, uma pesquisa da Consumidor Moderno diz que 82% preferem empresas que oferecem múltiplos canais integrados. Respondendo aqui rapidinho para a Marta, sim, eu vou passar o material para vocês. E só da Joyce também, falou que um atendimento que agrada o consumidor é quando você, contrário com as pessoas qualificadas, trabalham como consultora e não como atendente. Concordo 100%. A gente está falando aqui muito em tecnologia, mas existe um ponto que eu diria que talvez é 50% ou mais, que também são as pessoas que estão por trás. Pessoas sem treinamento, pessoas que não conseguem realmente auxiliar os consumidores, você pode ter a melhor tecnologia do mundo que ela não vai funcionar sozinho. Um dado super importante que eu falo sobre isso sempre é que no Brasil, hoje, a gente gasta 10 vezes menos tempo treinando os nossos atendentes do que na média mundial. E isso é um problema. Se não me engano, a gente treina 8 ou 10 horas, é muito pouco. Então, imagina um atendente que muitas vezes é o primeiro trabalho, ele entra para começar, tem 8 horas de treinamento e ele já tem que começar a responder um monte de dúvidas do cliente. Isso é um problemaço que a gente tem no Brasil e com a cultura de algumas empresas de contact center. Segunda estratégia fundamental para vocês terem sucesso em atender os seus clientes. Ampliem os canais de autoatendimento. Então, falei que boa parte dos atendimentos vão ser realizados por máquinas, mas aí eu embaso mais ainda. 98% dos brasileiros, especificamente, segundo uma pesquisa da Microsoft, eles esperam que as empresas ofereçam canais de autoatendimento. E eu gosto sempre de dar um exemplo. Quem é de uma geração mais antiga, talvez vai se lembrar que quando a gente precisava ir no banco, por exemplo, pegar um extrato, a gente tinha que fazer fila para ir no caixa para pegar um extrato de banco. e em algum momento alguém inventou uma máquina, um totem para você poder ir lá e tirar automaticamente o seu extrato. E tinha muita gente que tinha receio, falava assim, nossa, será que o consumidor vai querer isso mesmo? Será que ele não vai ficar com medo? Hoje alguém se imagina indo até uma agência bancária, a gente quase não vai em agência bancária, mas imagina ir em uma agência bancária para tirar um extrato bancário com o caixa, não com o atendimento automático. Isso não existe mais. E em breve a gente vai ver que boa parte dos atendimentos também vão ser feitos assim e que o autoatendimento é uma estrada que não tem volta. Terceira etapa, terceira dica, identificar cada consumidor como único. Então é super importante que a gente saiba com quem a gente está falando do outro lado. 80% dos consumidores dizem que as empresas não entram no contexto dessas últimas conversas. O que quer dizer isso? O consumidor já entrou em contato com você alguma vez, já pediu alguma coisa, já deu informações, e quando ele liga de novo, parece que é um novo consumidor ligando, alguém que a gente nunca falou antes e que não tem a mínima informação. Isso é fácil de resolver, se resolve com um sistema que tenha todos os canais integrados, que o consumidor, que o operador consiga ver as informações do que já foi tratado anteriormente. E é muito importante. Imaginem vocês a experiência que, quem citou Netflix aqui, por exemplo, vocês devem saber que quando vocês entram em contato com o Netflix, o operador do outro lado, ele sabe qual o seu gosto, por exemplo, por filmes, etc. Então, quando ele te atende, ele não só sabe tudo o que você já falou anteriormente, os problemas que você teve, se foram resolvidos, não foram, como ele sabe o seu gosto, e ele te trata de acordo com o seu gosto e sua preferência de gênero de filme, por exemplo. Isso é muito importante. O consumidor, aí sim, começa a se sentir encantado. Aí ele passa do bem atendido para o encantado. Quarta dica aqui. Antecipe-se e surpreenda. O consumidor, ele gosta de ser surpreendido. E muitas vezes, a gente precisa se antecipar o problema do consumidor. Então, eu vou dar um exemplo. Se tem muita gente ligando na central de atendimento de vocês, pedindo informações técnicas sobre um produto, só que é uma informação específica, por que não se antecipar e, de repente, já passar para ele mais especificações de coisas que ele eventualmente vai ter de dúvidas lá na frente? É sempre dar um passo à frente do consumidor, com muita inteligência, entendendo qual o caminho que aquele consumidor faz quando ele liga para vocês, ou quando ele manda e-mail, ou entra em contato com qualquer canal, para deixá-lo surpreendido e, às vezes, dar informações que ele ainda não pediu, mas que ele eventualmente vai pedir para vocês. E isso vai gerar, obviamente, confiança e recomendação. E é um dado super importante para vocês. E aí, por fim, é criar relacionamentos. Acho que todo mundo já conhece essa máxima aqui que eu vou passar, mas é seis vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter um atual na base, do Philip Kotler. Eu gosto de falar muito isso quando eu falo com empresas de comércio eletrônico, com e-commerce, principalmente, porque existia, e isso está mudando, mas existia uma cultura muito forte de botar muito dinheiro no Google, no Facebook, trazer aquele novo consumidor e não trabalhar ele quando ele está na base. Ou trabalhar mal, trabalhar mandando e-mail marketing não segmentado, mandar qualquer coisa para ele, não ver as preferências de compra dele, mandar qualquer outra coisa, ou quando ele entrar em contato, a gente não se relacionar bem com ele. Imagina o dinheiro que vocês gastam botando no Google, trazendo o consumidor, aquela taxa de conversão que geralmente é super baixa, e aí, de repente, converte e a gente não trata bem aquele cliente. Esse cara é o que a gente tem que botar mais dinheiro, mais atenção e mais carinho para mantê-lo na base. E é fácil de manter ele na base. Pessoal, eu vou encerrar a minha apresentação. Eu ia falar um pouquinho sobre a jornada, mas como esse tema ainda leva quase 20 minutos, eu vou parar por aqui e eu vou começar a responder algumas dúvidas que vocês possam ter aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui. É na Paula. Tem um pequeno negócio e não tem uma equipe de atenção ao cliente e tem dificuldade para a atenção por vários canais. Que opção você sugere? Pelo que eu entendi, você não tem uma pessoa dedicada para atendimento ao cliente, mas, de alguma forma, você já faz o atendimento compartilhado entre algumas pessoas. É super importante... Então, legal. É super importante a gente ter, talvez se não dedicada, se o trabalho não exige dedicação full de uma pessoa, ou seja, não ter o volume suficiente para ter uma pessoa dedicada, mas ter alguém que seja responsável. Então, eu vou ter uma pessoa que é responsável pelo atendimento ao cliente e que vai me ajudar a fazer aquele atendimento. Ela tem que ter instrução de atendimento, de como atender, de como fazer aquele atendimento e, principalmente, ter metas daquilo lá. Então, se uma pessoa é responsável pelo atendimento, mas tem outras funções também, a gente coloca algumas metas de satisfação do cliente para ela. Você fala, olha, além de, eventualmente, fazer o faturamento, você também precisa atender o cliente. E põe metas de satisfação, metas de atendimento. O que não pode é não ter ninguém comprometido com isso. É achar que essa é uma área que não requer gente, que não requer tecnologia, ou que qualquer um pode fazer. E não é verdade. E eu vou dar até um exemplo do que acontece muitas vezes e que eu já vi. Às vezes, eu vou em reuniões com varejistas ou com gente que vai começar uma operação de e-commerce e eu gosto de conversar um pouquinho e pergunto, como é que está aí a parte de atendimento? Então, tu não fala, eu estou botando X mil ou X milhões no Google, X mil em estoque, X mil em operações, mas o atendimento eu vou começar caseirinho aqui. Eu vou pensar como que eu vou fazer. O atendimento talvez é mais importante do que qualquer um desses pilares. Se você não tiver, imaginem para um e-commerce, a quantidade de dinheiro que vocês colocam em anúncio para trazer aquele cliente, taxa de conversão de 1.2, 1.3 e aquele que converte a gente não atende. Sabe quantas pessoas, vocês, lojistas, ou nós como empresários ou gerentes de atendimento podem estar perdendo por não atender bem o cliente? Vocês provavelmente estão perdendo venda se vocês estão fazendo isso e provavelmente estão perdendo a possibilidade de fidelizar um cliente. O cliente que já comprou uma vez, ele é o cara que é passível à fidelização. Então, aquele cara a gente tem que tratar super bem e tem que atender ele muito bem também. Alguma dúvida a mais, pessoal? Vamos lá. Algum sistema para organizar atendimento para o pequeno negócio? Existem vários, tá? Eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar o meu LinkedIn ao final e quem quiser me mandar e-mail, me adicionar, a gente pode bater um papo, deixo meu telefone também e eu explico para vocês o que tem de opções no mercado. Marca, o conceito de Customer Experience, isso que você quer saber. Eu acho que a parte de atendimento, ela está dentro do CX, do que a gente chama. Então, parte da experiência que o cliente vai ter com a marca é o atendimento. Óbvio que é uma parte, não é linteiro, mas eu entendo que, quando a gente fala, principalmente aquele primeiro dado que eu dei para vocês, que a partir de 2017, 50% dos investimentos vão ser feitos em experiência do consumidor, é fundamental. A experiência que o consumidor tem que ter com a marca de vocês, desde o primeiro contato, ou seja, desde o, vamos falar, da propaganda, uma propaganda direcionada e não jogando qualquer coisa em cima do cliente, até o atendimento, até uma política razoável e justa de devolução, de troca, de pagamento, tudo isso é experiência do consumidor. Isso é super importante. Como interligar o Customer Success com o CX? Na minha visão, o CX está acima de tudo. Ele está acima de Customer Support e Customer Success. E os dois juntos vão fazer com que o consumidor realmente tenha uma experiência fora do comum. O CX, quando a gente fala especialmente de investimentos e de direcionamentos, o CX é o que vai mandar a partir de agora. Então, dentro do CX, a gente vai ter vários CIs lá embaixo. Então, vai ter o sucesso, vai ter o suporte, vai ter a interação com o propaganda, não importa qual seja a interação com ele. Mas a experiência como um todo, ela tem que ser unificada. Ela tem que ser uma experiência única, agradável e uma jornada bem interessante para aquele cliente, para que ele possa ficar fiel à marca e principalmente convertê-lo e comprar com vocês. Mais alguma dúvida, gente? Robson está perguntando se o CX como pensamento de experiência como um todo e o CX a te dar alguns parâmetros. Depende muito do posicionamento da empresa. São conceitos ainda relativamente novos. Então, aqui dentro, por exemplo, a gente chama o CX como a jornada inteira do nosso cliente. Então, ela começa a partir do momento que ele é impactado por um vídeo, como o vídeo que vocês viram, até o momento que ele fala com alguém da área de vendas, até o momento que ele fala com alguém de projetos e até a hora que ele fala com alguém de CX, que é a pessoa que sustenta esse cliente aqui dentro da NeoAssist, por exemplo. Então, para a gente, no nosso conceito, o CX é a experiência total do cliente. O CX, o Customer Support, ou Customer Service, ou Success, ele é uma parte dentro do CX. João Paulo, como resgatar aquele cliente já frustrado com a empresa? Uma coisa super legal que eu vou dar um dado para vocês. Aquela pesquisa lá do Customer Rate que eu falei, em 2013, ela colocou um ingrediente a mais. Então, ela falou assim, para o consumidor, falou assim, o que acontece quando você tem um problema com a empresa? O que você faz? O que você, desculpa, o que você espera que a empresa te dê de volta quando você liga para reclamar dela? E aí, a maioria dos clientes, todo mundo acha que assim, quando a gente tiver um problema com o nosso cliente, vamos dar um cupom para ele, vamos dar dinheiro, vamos dar um vale-compra. E, na verdade, só 26% dos clientes querem algo financeiro. 92% a 95% querem um pedido de desculpa e uma explicação do porquê que foi errado. E é assim que se resgata aquele cliente. É sendo honesto, pedindo desculpa quando erra, admitindo o erro e, principalmente, corrigindo o erro dentro de casa para que ele não aconteça mais. O consumidor espera isso. A gente está muito viciado no vamos dar um vale-compra, vamos dar um presente, vamos dar alguma coisa assim. E uma das últimas coisas que o cliente quer é algo financeiro mesmo. Ele geralmente só quer que a empresa admita o erro e que ela consiga direcionar aquele problema dentro de casa para que ele não aconteça novamente. Derek mandou atender bem o cliente se ele atendê-lo com rapidez e cordialidade. Exatamente. Isso é o mínimo, na verdade, que a gente espera quando a gente fala de atendimento. É rapidez, conhecimento, cordialidade. Isso é o mínimo que qualquer empresa tem que oferecer para os seus clientes. O Robson falou se o CS não desenvolve esse roteiro que o seu cliente segue. O CS, dentro da NeoAssist, Robson, ele segue esse roteiro sim, mas a partir do momento que o cliente está implantado. Ou seja, ele está usando a nossa ferramenta, o CS é quem manda aquele roteiro para ele. Mas antes disso, tem todo o X que é a experiência. Ou seja, tudo o que ele passou antes para se tornar o nosso cliente é uma experiência única, uma jornada única que é a partir do primeiro ponto de contato até o momento que ele se torna cliente e ele é atendido pelo CS. Por isso que a gente chama o X aqui um pouquinho maior do que o CS só. O Derek falou como encantar o cliente. Então, tentando resumir um pouquinho aqui sobre como encantar. Lembra que o satisfazer o cliente é a gente fazer o mínimo que o cliente espera. Então, é atender rápido, de forma cordial, de forma presente em qualquer canal. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para o cliente estar satisfeito e resolver o problema dele. O encantar geralmente é a cereja do bolo. É aquele plus que o cliente não esperava que a gente faz. Então, tem vários exemplos se vocês buscarem depois por algumas das empresas que foram citadas aqui de encantamentos. Então, de clientes que às vezes ligaram, tiveram problema. Tem um case super legal que depois eu posso até dar uma olhada se eu consigo compartilhar com vocês também que é da Schultz e o Chris que é o gestor lá de atendimento do Grupo Ares. Ele sempre conta. Então, sempre que o cliente tem um problema, eles conseguem fazer uma ação especial, levar, por exemplo, um sapato para a cliente no momento que ela não estava esperando e dar algum presente junto. Esse é o encantamento a mais. Esse é o plus. Mas o mínimo é ter o problema resolvido. E isso é atender bem o cliente. O atendimento, digamos assim, mais informal, de forma mais contraída, depende do cliente, ajuda no aspecto de confortá-lo. João Paulo, eu sou super a favor de um atendimento mais informal. aqui, por exemplo, na NeoAssist, a gente costuma ser bem informal. A gente, no atendimento, manda risadinha, manda carinhas, enfim, a gente tenta, até porque é parte da nossa cultura, mas eu entendo que, na verdade, cada empresa tem que seguir um pouquinho da sua cultura. Então, imagina assim, uma empresa super tradicional, um banco extremamente tradicional, atendendo com uma carinha feliz no final. ou chamando, por exemplo, o cliente de cara. Se couber, eu acho que o cliente do outro lado se sente muito mais feliz, mas a gente precisa saber com quem a gente está falando também. O meu cliente aqui, por exemplo, geralmente é um cliente que eu sei que eu posso tratar de forma mais amigável. Então, depende de caso a caso. Vanessa, vamos lá. Se é que você planejar colaborar em todos os possíveis pontos de contato que o cliente tem com a marca durante a jornada, garantindo uma experiência incrível em todos nós? Exatamente. Para a gente, é isso daqui. O CX é a experiência completa desde o primeiro ponto de contato até o final. A gente considera que no nosso caso, especificamente, ele tem que ter uma única experiência e uma experiência encantadora. Últimas dúvidas aí, pessoal, caso alguém tenha. Legal. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, vou deixar meu e-mail aqui para todo mundo. Eu vou deixar o meu LinkedIn também. Quem quiser me adicionar. Opa, desculpa que eu mandei errado aqui. Espera aí. Vamos lá. Meu e-mail aqui e o meu LinkedIn. Robson, fica à vontade de mandar e-mail também. Vamos conversar sem problema nenhum. Agradeço o tempo de vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Sibeli, o pessoal do e-commerce Brasil vai poder passar um pouquinho do cronograma dos próximos conteúdos e o conteúdo vai estar disponível também, né, Maria Clara? Só para confirmar. Legal. Então, o próprio e-commerce Brasil vai disponibilizar no portal o conteúdo. Se alguém quiser, de repente, alguma pesquisa que eu passei e quiser entender um pouquinho mais no detalhe, manda e-mail para mim, eu respondo assim que puder e eu devolvo para vocês a pesquisa para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais. Pessoal, muito obrigado, boa tarde, bom atendimento para todos e vamos lá atender e tentar encantar e atender muito bem os nossos clientes. Parabéns para todos por terem participado. e aí